Boa noite a todos, meu nome é Adriana Mello, sou médica pesquisadora, com o mestrado em saúde pública, doutorado pela Unicamp, pós-doutorado pelo IMIPE. Estou aqui hoje dia 27, às 4 da manhã, sem conseguir dormir, preocupada com a situação que a gente está vivenciando em termos de coronavírus. Eu sei que está todo mundo preocupado com a economia, também estou, também sou profissional autônomo, mas eu estou muito preocupada com a situação que a gente pode vivenciar no próximo mês. Então eu venho aqui propor uma trégua, um pacto, ou seja lá o que for a palavra, para que a gente espere pelo menos 15 dias antes de tomar qualquer decisão, porque a situação em todos os países até agora, na maioria dos países, com exceção dos Estados Unidos que demorou mais, é que depois do 30º dia, é que a gente vai observar realmente um pico maior dos casos. Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu na China. Então é quando, nesse momento, a gente vai entender a gravidade da doença. É quando a gente vai saber quantos leitos de UTI a gente vai usar e se a gente vai ter capacidade ou se nossos leitos não vão dar conta e o sistema de saúde vai colapsar, ou seja, vai chegar paciente e não vai ter como atender. A realidade é essa. Pode chegar um ponto e chegar um paciente jovem que precisa ser entubado, que teria toda a chance se ele fosse entubado e a gente não tem mais nenhum respirador. Então é muito complexo, é muito desesperador para um médico ter que escolher entre que paciente você vai entubar ou não entubar, que paciente merece viver, que paciente não merece viver. E a gente pode pensar, mas os idosos já iam morrer mesmo, deixa eles morrerem. A morte ser um respirador quando você está com ciência respiratória não é muito boa. É uma morte como se você estiver se afogando. Então, minha gente, eu vou fazer um apelo aqui para que, pelo amor de Deus, não participe desse evento que vai ter, dessa carreata que vai ter. Que a gente fique em casa, que a gente continue em casa e que se mesmo o comércio decidir abrir, que a gente não vá ao comércio, que a gente só vá comprar as coisas essenciais e que as pessoas tinham um pouquinho de senso. Que esperem mais e que escutem quem teve experiência já nisso. Em 2015, quando eu falei que o Zika vírus poderia estar causando os danos no cérebro do bebê, que seria muito mais do que uma microcefalia, que estava destruindo os cérebros dos fetos ainda na barriga das mães, eu fui considerada alarmista, dramática, exagerada, que estava causando pânico. E aí a gente já viu o resultado que aconteceu com as crianças com Zika. Então, eu imploro que a gente tenha um pouquinho de paciência a mais. Eu sei que vai servir para a economia.